Galera, olá galera, aqui, suporte adaptado da Essence, da Double Essence, olha que legal, ficou, vocês podem ver que tá super fera, bem legalzinho, vou abrir a porta pra vocês ver, olha, firmeza, legal isso aqui, ó, nem tem um movimento sequer, tá super legal, tá ali, ó, são quatro fluinhos só na porta, pra não estragar muito, né, então tá aí, ó, super doblou Essence com um suporte feito pelo Joãozinho, o fera da solda, legal, né galera, tá aí, ó, quem quiser adquirir, só fala com nós, Aí está, ó, beleza? Tá feito então.